Pelo menos 30 milhões de animais são abandonados no Brasil, afirma a Organização Mundial da Saúde. Desse volume, 20 milhões são cachorros e outros 10 milhões gatos. O levantamento aponta que para cada 5 habitantes de grandes metrópoles, pelo menos 1 são animais. E 10% foram abandonados. Para frear esse avanço aqui em Santa Catarina, uma nova lei estadual atualiza a legislação de proteção aos animais. A regra prevê multa para quem for flagrado cometendo o crime. A multa pode chegar a 20 mil reais. E veja também, dia estadual da praxia da fala é sancionada em Santa Catarina. Lei Geral de Proteção de Dados também impacta nas eleições. TRE apresenta aplicativo que atesta lisura na votação neste ano. E ainda, após cobranças na Assembleia Legislativa, o governo abre novos leitos de UTIs pediátricas. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina lança nas eleições deste ano um aplicativo que, ao final da votação, efetua a leitura dos votos computados em cada boletim de urna. E mantém as informações no celular do usuário. É mais uma inovação tecnológica que ajuda a atestar a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QR TOT. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code que é constante de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e, a partir de lá, você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QR TOT é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com o sistema Android. Os eleitores que têm celulares com o sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar. A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo, em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual, que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público, que é o fiscal da lei, e que ele pode fazer essa checagem, porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai atuar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação, e que contém os votos depositados para cada candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em branco e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Tote. O papel da Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Tote foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular, tantos quanto ele ler. Essas informações depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou e ver que são as mesmas informações. É mais uma prova da lisura do processo. Abandonar animais é crime federal. E aqui em Santa Catarina amplia a punição para quem for flagrado cometendo irregularidade. A nova regra prevê outras punições também. Desde o início do ano, a Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis, órgão responsável por atender cães e gatos vítimas de maus tratos, registra aumento no número de animais abandonados. A profissional que atua na DIBEA elenca as razões. A gente tem notado esse aumento nas situações de abandono de animais. A gente chegou aí em algumas conclusões, sejam elas a crise econômica que o país vem passando, o aumento dos preços e do custo de ter um animal de estimação hoje. Então isso tem interferindo na negligência e no próprio abandono, bem como a falta de tempo da população no pós-pandemia, então retornando os trabalhos, as pessoas acabam ficando menos tempo em casa e acabam vendo que não tem disponibilidade de tempo para aquele animal que adotou quando estava em casa, tipo, com bastante tempo livre. Uma lei aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado incluiu o abandono na lei de maus tratos de animais. Mas, segundo DIBEA, o desafio agora é a comprovação do abandono e a penalização das pessoas que cometem esse tipo de crime. Luísa detalha as formas de atuação do órgão que hoje abriga 200 animais, 80 a mais do que o número de vagas oferecidas, e que estão prontos para serem adotados pela população. Mas esses vítimas de maus tratos ou atropelamento ou gravemente feridos em via pública. O critério que a gente utiliza para fazer esses resgastes são os chamados, né? Chamados esses vindo da Polícia Militar ou da Guarda Municipal ou até do próprio munícipe que presencia uma situação de um animal que esteja realmente em risco iminente de morte ou precisando muito de atendimento veterinário. A DIBEA também presta atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda da capital. É preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Outra ação importante é a castração. A gente aqui fornece castração gratuita para todos os munícipes de Florianópolis. É só vir agendar. A gente também está com a unidade móvel nos bairros, então a gente está fornecendo bastante castração aí, basta a pessoa querer. Não é incomum pacientes que precisam de remédios caros não conseguirem ir por meio do serviço público. Em caso de doenças raras, a situação é ainda pior. Mas se o catarinense não tem dinheiro para comprar remédio, imagina contratar um advogado para exigir que o Estado forneça. A Defensoria Pública é o caminho que pode dar apoio a esses pacientes. Mas como funciona e como fazer? Entenda um pouco mais agora. O direito à saúde é um direito social fundamental previsto na Constituição Federal no seu artigo 6º. É um direito público subjetivo, indisponível e renunciável. Traduzindo, o direito à saúde é um direito de todos. Esse tema representa uma das maiores demandas da Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina. Comumente, a população vulnerável de Santa Catarina busca a Defensoria Pública para perfectibilizar o seu direito à saúde, ou seja, para garantir esse direito à saúde, seja com busca para fornecimento de medicamentos, insumos, realização de cirurgias, colocação de próteses, submissão a tratamentos ambulatoriais, entre outros. Caso a você tenha sido negado administrativamente pelo ente público a uma ação de fornecimento de medicamentos ou insumos ou essas outras por nós tratadas, ou ainda, caso você esteja em uma longa lista de espera, sem previsão para a realização do procedimento e possua consigo um atestado médico atestando a urgência desse procedimento, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos de portas abertas para atendê-lo. Dica importante. A seguir, governo do Estado abre novos leitos de UTIs para crianças. De volta com o Jornal do Parlamento, olha só, recentemente o Estado catarinense protagonizou um episódio preocupante com a falta de leitos em UTIs pediátricas e neonatais. O governo se comprometeu a abrir novas vagas. Num primeiro momento, teve dificuldades em organizar, mas agora apresenta um cenário bem diferente do que existia no semestre passado. No final de maio deste ano, a procura por leitos de UTI, em especial as infantis, aumentou significativamente em relação a 2021 no Estado, por conta principalmente de doenças respiratórias relacionadas ao inverno. A alta demanda comprometeu o atendimento à população. O secretário de Saúde detalha o que ocorreu. Os vírus do período mais frio do ano, junto com o dengue, junto com o Covid, traziam esse quadro de tensionamento de todo o sistema de saúde, não somente da linha hospitalar e muito menos somente da questão de leitos de UTI. O que ficou evidenciado nesse momento? Infelizmente, uma baixa procura nas unidades de saúde para vacinação das crianças. Os dados vindos de Brasília acenderam o alerta. O Plano Nacional de Imunização, que compõe uma série de vacinas, quando inicia o mês de junho e vem então os primeiros dados tabulados do Ministério da Saúde, da sua primeira grande campanha do primeiro semestre, nos mostrou que, infelizmente, Santa Catarina estava muito abaixo do que se esperava. Santa Catarina sempre despontou, em primeiro e segundo lugar no ranking nacional, em sua capacidade de imunização dos diversos grupos retários. E, para nossa surpresa, no primeiro semestre deste ano, nós ficamos com números muito, muito abaixo do que décadas dessa estratégia. E refletiu diretamente, em uma busca extremamente mais acentuada aos postos de saúde, por conseguinte, nos hospitais especializados, que necessitaram, muitas vezes, do leito, da última fronteira de atenção à saúde, que é o leito de UTI. Mas a falta de leitos provocou reações. Durante o primeiro semestre, intensos debates aconteceram aqui no plenário da Assembleia Legislativa, em razão da falta de leitos de UTI no Estado. O decreto emergencial, publicado pelo governo do Estado há cerca de 90 dias, não será renovado, segundo o secretário de Estado da Saúde. Durante este período e até o fim do ano, serão investidos mais de 100 milhões de reais para a ampliação do número de leitos de UTI no Estado. Nós tivemos um incremento de 134 novos leitos de UTI neonatal, pediátrico e pediátricos intermediários. Esses leitos se somam a mais de 200 que já existiam. Nós temos, então, perto de 350 leitos do SUS à disposição, hoje, dos catarinenses. Com a queda no número de pacientes acometidos pela Covid-19, as unidades hospitalares do Estado retomam os atendimentos de outros casos emergenciais. Nós podemos ampliar, principalmente na Grande Florianópolis, a oferta de portas de atendimento pediátricas. Uma das questões feitas foi, com o rebaixamento importante da Covid-19, nós podemos, então, novamente redirecionar a área do Hospital Regional de São José para que a gente pudesse reabrir, então, o atendimento pediátrico. Houve a necessidade de reforma de um setor, aquisição de novos equipamentos, contratação de pessoal, e nós estamos falando de 64 novos profissionais contratados, e começou, então, a estar disponível para a população a área da emergência pediátrica de São José. Importante notícia para Santa Catarina. E, continuando falando em saúde, o Estado conta com um dia no ano para conscientizar a população sobre a apraxia da fala, doença que influencia no sistema motor da criança. Foi sancionada em Santa Catarina a lei que institui o Dia Estadual de Conscientização de Apraxia de Fala na Infância, que será comemorado anualmente no dia 14 de maio em todo o Estado. O objetivo da data alusiva é incentivar a conscientização da população sobre a condição que afeta, em média, duas a cada mil crianças no Brasil. E é significativamente mais comum em meninos. A apraxia de fala na infância, também conhecida como AF, é uma condição que altera o planejamento motor da fala. As crianças com essa condição têm dificuldade de planejamento de movimentos e reprodução de sons. Segundo especialistas, crianças com a condição podem apresentar comportamentos muito semelhantes a outros quadros clínicos e, sendo assim, possível de ser confundidas com outras alterações de linguagem ou até mesmo com crianças que se enquadram no transtorno do espécrito autista. Entre os sintomas da apraxia de fala na infância estão demora para falar as primeiras palavras, dificuldade para as letras, tanto as vogais quanto as consoantes, quietude e pouca comunicação, fala de difícil compreensão, erros para pronunciar as palavras, principalmente as de maior complexidade silábica, instabilidade na fala, fala monótona, dificuldade para movimentar a língua adequadamente para falar as palavras, dificuldade para realizar outras atividades como se alimentar e se vestir. Segundo a Associação Americana de Fala e Audição, quando a criança, a partir dos 3 anos de idade, não é diagnosticada corretamente por especialistas, ela pode sofrer impactos negativos nas esferas intelectual, social e emocional. Os tratamentos da apraxia da fala na infância requerem um investimento em atendimentos terapêuticos individuais, em que os progressos e resultados são obtidos a longo prazo. depois do intervalo lei geral de proteção de dados tem reflexo no processo eleitoral. Voltamos com o Jornal do Parlamento e olha só, a Universidade Federal de Santa Catarina oferece atividades esportivas para toda a comunidade. Existem mais de 1.400 vagas e parte é de graça. As vagas estão disponíveis neste segundo semestre, são 1.412 no total. Ao todo, 38 atividades foram divulgadas no edital da UFSC e que se dividem em 70 turmas. Do volume liberado, 639 são gratuitas e outras 773 com pagamento de taxa. O prazo para inscrição termina no dia 24 de setembro. Já as atividades iniciaram nesta semana e vão até dezembro. As inscrições podem ser online ou presencial. As áreas são de artes marciais, aquáticas, dança, yoga, musculação, ginástica e atividades esportivas para terceira idade, crianças e adolescentes e deficientes. Para alunos da UFSC, existem as opções de futebol, basquete e outras modalidades podem ser consultadas no edital. A gente vive hoje numa era muito digital, então a gente tem um comportamento sedentário em excesso na nossa sociedade e a gente já sabe que o simples fato de reduzir esse comportamento sedentário, de fazer alguma atividade física, já é bom. No entanto, a otimização dessa atividade física, participando de um programa estruturado, com supervisão de um profissional de educação física, é ainda melhor e mais seguro. Geralmente é algo que faz mais sentido para a vida das pessoas, se envolve com uma turma, faz vínculos com alunos, professores. Então isso ganha um sentido muito maior do que às vezes um objetivo de aptidão física ou de saúde específico. Nesse período eleitoral, muita gente recebe mensagens de texto ou até mesmo por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram. Mas a pergunta que surge no eleitor é, como conseguiram meu número? Sem autorização, isso pode caracterizar em fração a Lei Geral de Proteção de Dados. E nas eleições, muitos candidatos podem ter dor de cabeça se não estiverem atentos à legalidade do envio sem consentimento. Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei, a gente pode ter duas vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, por exemplo, o direito à privacidade. E ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no marco civil da internet, desde 2014. Também direitos previstos no Código Civil, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós, titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho de como que a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria e é especialista em privacidade e proteção de dados. Priscila é bacharel em Direito e especialista em Direito Digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Eu acho que o principal da LGPD está no capte mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa. Que é eu, enquanto indivíduo, é que decido como que vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos. Então, o dado, na verdade, é do indivíduo. Então, cabe a ele decidir se esse dado é ou não importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento. Porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando, a cada quatro anos ali, ou a cada dois anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber WhatsApp, porque assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né? Porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas a comitiva dele, pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. Você sabia que a pichação é crime? Pois é, mas existe outra prática, muitas vezes confundida com o ato de pichar, que é o grafite. Esse não é crime e, ao invés de manchar as fachadas de edificações, dão um tom harmônico e um conceito de protesto por meio da arte. Esse é o tema do Cultura Catarina, que traz como personagem o grafiteiro Rodrigo Rizo. Rizo, você é um artista grafiteiro. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o grafite. É como uma forma de manifestação política, de rebeldia também, de dizer que são cidadãos que estão vivos, que estão se manifestando. Surge nesse ambiente das comunidades menos favorecidas de Nova York. Vale muito a pena conferir e é só aqui na TVL ou no YouTube, arroba Assembleia SC. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais informação para você. Um ótimo fim de semana e eu volto segunda-feira.